Iniciamos o programa falando sobre o poder e a força que a palavra possui. É por isso que a nossa frase do dia diz o seguinte. As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. É, gente. As palavras realmente fazem a diferença. Possuem um poder enorme, mas não devemos esquecer do poder também das atitudes. E é isso que a gente quer, né? Mude o seu jeito de enxergar a vida, coloque positividade. Muitas vezes a gente só enxerga tudo de difícil, tudo complicado. E às vezes quem está complicando é a gente mesmo. Então, tudo isso que a gente manda para você de mensagem, através de uma reflexão, é para que você possa ver a vida de uma nova maneira. Uma maneira mais esperançosa, mas claro, enxergando bem a realidade.